Então nós vamos conversar sobre a história da microbiologia, entender um pouquinho aí como que foi a evolução da microbiologia ao longo das décadas, principalmente a partir dos últimos cinco séculos, cinco, seis séculos. Bom, aqui eu trago para vocês a imagem de Hobbit e Rook. Hobbit e Rook, que eram em inglês, ele foi considerado um dos primeiros, o inventor do microscópio com múltiplas lentes, porque tinha o anterior, que era uma lente só, e aí ele colocou duas lentes e conseguiu aumentar, mais de uma lente, conseguiu aumentar a visualização, o limite que ele conseguia observar as partículas microscópicas. E aí, em 1664, ele descreveu bolores e descreveu como estruturas de frutificação, porque ela parecia, a estrutura do bolor, principalmente, no caso, considerando esses poros, parecia como se fossem frutos, né, a partir ali da síntese que o bolor tinha, tá? Então, foi a primeira descrição de micro-organismos, no caso de um bolor, em 1664. Aí, o Anton von Liebenhoek, que também, né, tinha esse interesse em visualizar, né, microscopicamente, ele já era holandês e ele fez um aperfeiçoamento, né, dos primeiros protótipos de microscópio. E aí, ele conseguiu observar micro-organismos em detalhes, né, com mais detalhes aí para fazer as descrições, em 1684. Bom, aí nós temos que considerar, historicamente, estávamos numa época que, com transição, né, ali na época da Idade Média, aí nós tínhamos, é, que era a Idade Média considerada a Idade das Trevas, e as ciências, elas estavam aflorando, né, com todo o contexto histórico, um contexto político, religioso. Então, começavam a se ter questionamentos, né, da onde vinha a vida? Porque, assim, tinha todo o lado religioso, né, o criacionismo, mas aí as pessoas, elas tinham muitos conceitos, né, em relação, é, conceitos empíricos, né, que a sociedade vivia, culturais, que estavam ali dentro da sua história de vivência. Então, principalmente em relação às doenças, por que que as doenças se manifestaram, não se sabiam o que causava as doenças, né, e uma das principais causas de morte era justamente doenças infecciosas, nós não sabíamos a causa, até para se buscar tratamentos, né. E nós tínhamos toda a questão cultural de higiene, que não era como nós temos hoje em dia, né, a falta de higiene, a falta de, as condições insalubres que as pessoas viviam. Então, acreditava-se muito na teoria da abiogênese, que era a teoria de que os seres vivos, né, eles surgiam espontaneamente. Então, a teoria da abiogênese, também conhecida como a teoria, é, o conceito, né, de geração espontânea. Então, esse conceito, eles baseavam no seguinte, que, por exemplo, um produto perecível, se ele fosse deixado por algum tempo ali de lado, ele ia apodrecer. E quando fosse examinar esse material, né, ele estava completo de micro-organismos. Então, o que que se tinha como conceito? Que os micro-organismos, eles surgiam a partir de um alimento podre, tá, que eles surgiam do lado, né, como que eles podiam crescer ali, ou no caso, apareciam larvas, né, da onde vinham os ratos, os insetos em geral, tá. Então, era, esse conceito de geração espontânea, era de que os seres vivos surgiam a partir de matérias inanimadas. Então, dependendo do tipo de matéria que você deixava no local exposta, já surgiu um tipo de organismo, tá. E aí, o Francisco Reddy, ele começou a questionar, né, mas não é bem assim, como pode surgir de matérias inanimadas, como que isso acontece? E aí, ele fez um experimento, ele pegou duas jarras, né, e colocou carne em decomposição. E aí, ele deixou uma jarra aberta e a outra fechada. Passou-se o tempo, apareceram moscas na jarra que estava aberta, né, larvas, moscas, mas a jarra que estava fechada, não. E aí, ele colocou, questionou justamente a teoria da geração espontânea, né, da abiogênios, por que que então não cresceram moscas na jarra fechada? Bom, só que aí, tinha quem fosse contra essas novas ideias, esses questionamentos, que ainda queria, né, justificar a teoria da biogênios. Então, era uma época que a gente tinha uma... a gente estava tendo um crescimento muito grande das ciências, que nem da química, né, da física. E na química, era uma época que já estava colocando a necessidade do oxigênio para um ser vivo, né, mas para os aeróbios, né, não sabia exatamente que era o oxigênio. Então, era dita como força vital. E o John Needle, era inglês, aí ele questionou, né, o Red, porque ele justamente falou que os frascos que não cres... o frasco que não cresceu mosca, né, que não surgiu mosca nem larva, não surgiu, porque voltou a força vital, porque justamente o frasco estava tampado, né. Então, ele colocava caldos, nutrientes fervidos em frascos fechados. E aí, os frascos, né, fechados, mas levemente abertos para poder entrar a força vital, que era o oxigênio, acabavam se deteriorando naquela matéria. Então, ele colocou justamente isso, porque não tinha criado moscos no experimento de Hedge, porque faltou a força vital, mas a partir do momento que ele fechou o frasco mal tampado, ou seja, estava tampado, mas ainda entrava o oxigênio, aí o material se tecompôs, mesmo o material fervido. Mas qual que foi o segredo ali? Ele ferveu o material antes de colocar no frasco. E aí, quando ele colocou no frasco, o material se contaminou, né, o caldo ali que ele utilizou. E daí, ele deixou, claro, o frasco entreaberto, né, para entrar o oxigênio, que era a força vital, mas o frasco já estava contaminado. Então, de todo jeito, ia se deteriorar, tá? Mas aí, tomou força novamente o conceito da geração espontânea. Porque a partir da matéria inanimada, surgiu vida, porque tinha oxigênio. Então, era isso que estava faltando lá no experimento do Hedge. Mas aí, o Lázaro Spallanzani, um italiano, né, ele contestou o NIDA. Por quê? Os micro-organismos do ar teriam contaminado aquela solução fervida, né? E não só os micro-organismos do ar, mas lembra que ele tinha esterilizado o caldo e colocado em frascos, que não estavam em estéril. E aí, o que que o Spallanzani fez? Em 1765, ele ferveu o caldo nutriente já nos próprios frascos, tá? E aí, ele tampou. O que que aconteceu? Não cresceu nada. Porque tanto o caldo quanto os frascos tinham fervido juntos, já matava a contaminação. Estavam tentados, não tinha como se contaminar. Só que daí, o NIDA respondeu a Spallanzani falando que o experimento dele não cresceu nada porque faltou novamente a força vital que ele tanto defendia. Era o quê? Que era contato com ar atmosférico e oxigênio. Então, como o prasco estava tampado, não tinha oxigênio e é por isso que não tinha deteriorado o caldo, não tinha surgido aí os micro-organismos. Isso já é em 1765. Aí, depois, o Rudolfo Fischow, olha só, em 1858, um alemão, introduziu o conceito da biogênese. Olha como as datas, elas são distantes. E nesse conceito da biogênese, observe que ficou um bom tempo ainda nessa dúvida desse questionamento, se era geração espontânea ou se não era geração espontânea. Mas o Rudolfo Fischow, ele considerou que células vivas poderiam surgir somente de células vivas pré-existentes. Então, se fosse material inanimado, não ia surgir vida. A vida só surgiria se uma célula já estivesse ali presente e viva. Aí surgiria viva. Mas, vamos lembrar, né? Todo esse tempo aí, mais de 70 anos, quase 70 anos, ainda não se tinha provado, né? Ainda não tinha caído a teoria da geração espontânea. E essa teoria da geração espontânea, ela só foi cair mesmo com o Luiz Pasteur, o francês. O Pasteur, ele era um grande estudioso, era requisitado, principalmente nessa questão da indústria que tinha, ela perdia esses produtos, a indústria cervejeira, a indústria de vinho. Então, Pasteur, em 1861, ele já tinha instituído que o calor destruía micro-organismos, tá? Então, assim, vocês agora percebem que os anos são poucos, né? Em 58, o Rudolfo, ele já considerava a teoria da biogênese, né? Mas, assim, afirmava que seres vivos só cresceriam a partir de células vivas. E Pasteur já considerou que 61 calor matava os micro-organismos, né? E aí foi quando ele instituiu o método da pasteurização, né? Então, pasteurização é um método de tratamento pelo calor, né? Para destruição microbiana. Que tem esse nome justamente por quem a instituiu, a colocou para a indústria cervejeira e indústria de vinhos, inicialmente, tá? Então, pasteurização por conta de Luiz Pasteur. E aí, o Pasteur, ele fez esse experimento que daí caiu por vez a teoria da geração espontânea. Então, ele provou, né, que não, que micro-organismos ou qualquer outro ser vivo não pode surgir a partir de matéria inanimada. Somente se tiver umas células vivas pré-existentes, tá? Como que foi o experimento de Pasteur? Então, ele pegou um caldo nutriente, né, um meio de cultura, e ele colocou em um balão com o pescoço desse balão bem longo, tá? Esse líquido era não estéreo. Aí, ele colocou esse pescoço na chama e quando a gente coloca na chama, né, ouvido com espessura fina, facilmente ele fica moldável, tá, pessoal? Ele conseguiu moldar fazendo uma curva e uma segunda curva. Então, ele fez duas curvas aí nesse pescoço do balão. Ele pegou todo esse sistema, tanto o balão quanto o caldo nutriente e aqueceu. Quando ele aqueceu até a fervura, ele esterilizou tanto o balão quanto o caldo nutriente, tá? Todo o seu, o todo o sistema aqui. Aí, ele deixou descansando esse sistema, tá? Diminuiu a temperatura e ele deixou o ar, pra ver o que que aconteceu. O que que aconteceu? A poeira, né, do ar, do ambiente, que estava contaminado com micro-organismos, esse ar, elas entravam, né, pelo pescoço desse balão, só que elas se depositavam aqui no fundo da primeira curva, por conta da força da gravidade, tá? E aí, como o balão tinha essa inclinação aqui, né, e subia novamente seu pescoço, essa contaminação ficava depositada, mas ela não vinha pra cá, porque aqui, muito alto, certo? E lembra? Micro-organismo, ele não voa, ele fica suspenso no ar. Então, toda a contaminação ficava retida aqui, sem contato com o meio de cultura. Aí, mesmo depois de um longo período de tempo, o líquido permanecia estéreo. E por quê? A contaminação estava só nessa encrada do balão, né, do pescoço aqui, e ela não vinha pra cá, tá? E aí, o Pasteur repetiu o experimento e ele fez agora, ele tinha um que ele mantinha lá, né, em descanso, e em um segundo balão, ele verteu o caldo até chegar na primeira curva e retornou o caldo pro balão. E aí, o que que ele viu? Que o caldo, depois de um tempo, ele se deteriorou, ou seja, os micro-organismos cresceram no líquido, porque o líquido, como é de cultura, teve contato com esses micro-organismos e na hora que ele voltou, o material tinha se contaminado. Então, no balão anterior, que não tinha tido contaminação com células microbianas, permaneceu estéreo. E o balão que teve aqui o caldo em contato com o micro-organismo, ele se deteriorou, porque esses micro-organismos estavam vivos. E aí, a vida surgiu a partir de células pré-existentes, células vivas, tá? E com isso ficou provado, então, a teoria da biogênese. Aqui, células vivas, elas só crescem a partir, ou só surgem a partir de células vivas pré-existentes, tá? Isso foi em 1865. Mas, antes de Pasteur provar a teoria da biogênese, olha só que interessante, como as ciências, elas se desdobravam, né? E em determinados locais, né? Não especificamente em um só. E, às vezes, um já estava provando lá na frente a teoria da biogênese. E o Lister, né? Choseph Lister, mesmo sem ter essa teoria provada, ele já percebia que era muito comum as pessoas morrerem em função das feridas que desenvolviam a infecção, do que propriamente da doença. Por exemplo, principalmente quando ele tinha que fazer alguma cirurgia, ele era um médico, né? Então, às vezes, a pessoa morria não por causa da doença que ele teve que fazer a cirurgia, mas morria por infecção daquela ferida. Então, em 1860, ele começou a tratar essas feridas com fenol. Fenol é tóxico, né, pessoal? É bem tóxico, mas, assim, nesse âmbito tóxico, ele conseguia salvar mais vidas porque o fenol eliminava os micro-organismos que estavam ali presentes naquela ferida, né? E ainda não se tinha comprovado que realmente essas feridas eram provocadas, essas doenças infecciosas eram provocadas por micro-organismos. Mas ele conseguiu reduzir com esse tipo de tratamento a incidência de infecções e mortes causadas pós-cirurgia, tá? Bom, em 1876, nós tivemos uma participação muito importante na nossa história da microbiologia, que foi o Robert Koch, um alemão, que realmente provou aqui, né, já se tinha os indícios, mas foi ele que provou que eram micro-organismos, no caso, bactérias, que causavam doenças, tá? E com o experimento de corpo, ele instituiu os postulados de corpo. O que que ele fez? Então, o que foi esse experimento, né? Ele, a partir de uma doença que ele investigava, ele pegou um animal doente, né, que estava com essa doença, e isolou, né, pelo sangue desse animal, fez um meio de cultura, e ele conseguiu observar nesse meio de cultura, a partir das amostras de sangue, que cresciam micro-organismos, que eram os patógenos suspeitos que causavam doença, até então não se sabia que micro-organismos causavam doenças, tá? Então, crescia nessa placa, né, ele conseguiu observar os ericrócitos, que eram os céus do sangue, e os patógenos suspeitos que cresciam suas colônias. Aí ele pegava esse patógeno suspeito, né, pegava só a colônia dele, e fazia o isolamento e cultura pura, ele conseguia a cultura só daquele patógeno, tá? E esse patógeno, né, ele tinha suas características de colônia, então eu não conseguia identificar muito bem o que acontecia. Quando ele, né, pegava a amostra de sangue de um animal sadio, e colocava numa placa, né, semeava, numa placa de pé, ele não observava as colônias do patógeno, ele só observava, no caso, os ericrócitos, tá? E aí, quando ele pegava, né, o ericrócito em si, e fazia uma semeadura, não crescia nada, ou seja, só crescia na placa quando ele pegava a colônia do patógeno, tá? Bom, aí então, dessa placa com patógeno, ele pegou essas colônias e inoculou animais sadios. Então, de placas com patógeno isolado de um animal doente, ele inocula animais sadios. Foi esse possível patógeno, mas ele tinha que comprovar que era ele que causava doentes. O que aconteceu com o animal sadio? Ficou doente. E aí, quando ele coletou o animal sadio, fez a placa novamente lá no laboratório, viu que tinha os ericrócitos, né, que é as células do sangue, mas viu que tinha também colônias de um bactério, de um patógeno. E aí, novamente, ele pegou esse patógeno, essa colônia, só essa colônia, e isolou. E ele verificou que as colônias tinham as mesmas características, né, desse novo animal aqui que foi infectado, que era sadio e morreu, daquele animal anterior, de onde ele tinha pego a contaminação, tá. Então, essas duas culturas aqui, elas tinham as mesmas características, eram culturas idênticas, ou seja, tratavam-se do mesmo micro-organismo, tá. Então, com isso, ele instituiu os postulados de co. Então, são quatro postulados, que diz o seguinte, o organismo patogênico suspeito, ele deve estar presente em todos os casos da doença. E nos animais sadios, ele deve estar ausente, tá. Eu, o segundo postulado, diz que esse organismo suspeito, ele deve ser cultivado em cultura pura, ou seja, eu tenho que conseguir isolar esse patógeno, né, esse suspeito em uma cultura pura. Por quê? A partir dessa cultura pura, as células dela devem provocar a doença e o animal sadio. Então, quando eu pego um animal sadio, contamino com a cultura pura, e esse animal sadio desenvolve a doença, então, eu estou mostrando que quem causou a doença foi aquela cultura pura, tá. E, só que, pra terminar, né, pra eu associar sempre um patógeno a uma doença, a partir desse novo animal contaminado, que era sadio, passou a desenvolver a doença, ele deve, né, também estar contaminado com o micro-organismo original, que ele tinha isolado previamente. Então, esses aqui são os quatro postulados de Koch para definir quando um micro-organismo é o responsável de causar doença em um hospedeiro. Certo? Bom, outra pessoa importante também, né, na história da microbiologia, observa que, novamente, os anos, né, nem se sabiam ainda, não se tinham certeza sobre a questão de micro-organismo causar uma doença, que foi só lá com Koch, né, em 1876 que Koch provou, né, que um micro-organismo era capaz de causar uma doença, tá. Mas, em 1789, né, penso aí com vocês, faz 70 anos, aproximadamente, antes, né, Edward Jenner, ele já conseguiu observar a questão de algumas pessoas não terem tanta preocupação em relação à varíola, né. Então, ele começou a observar que a varíola era uma doença, né, muito temida na época, e que tinha uma varíola humana e tinha a varíola animal. E que a varíola animal, ela tinha sintomas muito semelhantes à varíola que era desenvolvida nos humanos, né. E aí, nas observações de Edward Jenner, né, ele observou que as mulheres que eram responsáveis pela ordenha de vacas que tinham varíola, né, a varíola bovina, elas estavam sendo expostas a esse vírus. Ele não sabia que era um vírus, né, mas ele sabia dessa exposição a uma doença muito semelhante ao que os humanos também tinham. E quando essas mulheres desenvolviam varíola humana, né, a doença, elas tinham uma versão muito mais branda do que as outras pessoas, tá. E aí, ele resolveu fazer o experimento, né, um experimento que na época nem se pensava em comitê de ética, em pesquisa, mas ele foi lá e fez. Ele contatou um menino, né, o James Phillips. Ele inoculou esse menino, que tinha oito anos, usando pus das bolhas das mãos da Sarah Nielmes. A Sarah era ordenhadeira, né, ela ordenhava vacas. E ela tinha adquirido a varíola, que era a mais branda, a varíola, né, que ele acusava de ser muito parecida com a varíola bovina. Porque, justamente, ela tinha tido contato com as vacas que tinham varíola bovina. Então, quando a Sarah teve a varíola, era a forma muito mais branda do que as outras pessoas. Aí, ele pegou lá as secreções, a Sarah, e inoculou o James. O James ainda não tinha doença nenhuma, né, de oito anos apenas. E aí, o James, ele teve sintomas de pouca febre e algumas lesões. Mas foi bem branda e não se envolveu a varíola, a doença completa, né. E se recuperou rapidamente. Então, foi muito mais branda a doença que o James teve. Aí, o Jenner, ele continua o experimento, né. Acho que ele deve ter dado, graças a Deus, que o menino não tinha morrido. Ele pegou o líquido da varíola, já está ferida, né. Tinha um outro paciente com varíola. Que era uma varíola muito mais perigosa, né. A varíola que normalmente estava nos humanos, que todo mundo temia. Ele expôs o James a esse conteúdo. E o que aconteceu com o James? Semanas depois, não se envolveu a doença. Porque o James já tinha tido uma forma muito mais branda da doença. E quando ele teve contato com a varíola, com o ferimento, né. O líquido do ferimento de uma pessoa que estava com a varíola, né. Muito forte, muito avançada. O James, mesmo assim, ele não teve a doença. Olha só, aí ele agradeceu o James, né. E com isso, ele conseguiu instituir, né, os princípios da vacina. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa tinha tido contato com um agente infeccioso. Que ele não sabia o que que era. Ele não sabia que era o micro, no caso, né. Que na época só se pensava, se tinha visualização de micro-organismos. Não de vírus, né. Mas o agente infeccioso, de uma forma muito mais branda, atenuada, não se envolvia a doença severa. Então, foi o princípio, o início, né. Para os fundamentos da vacina. E a vacina, o próprio nome dela, né. Ela vem do latim, justamente por conta da varíola. E aí, um outro marco muito importante para a microbiologia. Nós tivemos com Alexander Fleming. Fleming, um escopseis, foi quem descobriu a penicilina. E descobriu ao acaso, né. Em 1928, Fleming era um médico. E ele tinha, né. Ele se dedicava muito a estudar o que causava as doenças nos seus pacientes. Lembrem-se que já se sabia, pelos postulados de Chico, que agentes patógenos é quem causava as doenças. Os micro-organismos que poderiam causar doenças. E aí, ele fazia isolamento das amostras dos seus pacientes, né. Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa lá com tuberculose. E ele fazia isolamento daquelas bactérias, né. Tuperculose era uma doença muito problemática ainda. Outras doenças que acometiam seus pacientes ali. Ele sempre fazia o isolamento em placas de pé. E essas placas, né, ao acaso, elas permaneceram no laboratório de Fleming e ele não descartou imediatamente. E quando ele foi descartar, ele percebeu que em uma delas, né, tinha uma colônia, tinha um fungo. E ao redor dessa colônia do fungo, não tinha crescido bactéria. Tinha um halo transparente ao retorno desse fungo. E a bactéria cresceu por toda a placa, mas não nessa região, nesse halo, né. A bactéria foi inibida. E aí, ele associou que essa bactéria, ela tinha sido inibida por algum metabólito que o fungo tinha produzido. Ou seja, uma espécie produziu algo, né, uma substância que era prejudicial a outra espécie. E com isso, né, já em 1928, aí a gente teve um avanço imenso na microbiologia. Então, começaram os estudos com os antibióticos, né, as substâncias para poder combater doenças causadas por micro-organismos. Nós tivemos avanços na microbiologia do solo e agrícola, porque aí começaram também os estudos a respeito de como combater as doenças causadas, né, nas plantas, que eram prejuízo economicamente, né, de produção agrícola. Aí nós tivemos avanço de aplicação na microbiologia para a obtenção de produtos, né, começou lá a utilização de micro-organismos para a obtenção de antibióticos, antibióticos, solvente, enfim, uma série de produtos que era possível com o desenvolvimento dos micro-organismos. Nós tivemos uma atenção especial para a microbiologia aquática, né, como que é a microbiota de diversos ambientes aquáticos, rios, lagos, oceanos, tá. Nós tivemos um avanço em relação à sistemática, a classificação desses organismos, né, a ordenação deles. Então, a gente já teve os avanços em relação também à nomenclatura, né, aos grupos desses micro-organismos, às questões de viciologia, de bioquímica, entender como que é o funcionamento de uma célula microbiana, né, as tantas questões fisiológicas, reações bioquímicas. E aí, pessoal, eu chamo a atenção de vocês que, para as últimas décadas, que nós tivemos um avanço tremendo, principalmente quando nós tivemos, né, já na nossa história da ciência, os aspectos elucidados em relação à genética, né, a genética bacteriana, com os avanços aí proporcionados pela biologia molecular. E hoje a gente tem um crescimento formidável, né, de ciências que justamente buscam, né, soluções por meio da biotecnologia, né, e te entender mecanismos de ação, mecanismos relacionados à genômica microbiana. E aí a gente vê, e eu trago aqui para vocês esses termos, né, que estão muito em voga. Genômica, proteômica, metabolômica e outras ômicas que vêm surgindo, tá? Então, nós, nas últimas décadas, nós tivemos um avanço tremendo, né, no estudo da microbiologia, justamente com pesquisas relacionadas a esses termos aqui, ó. Entender o genoma microbiano, entender as proteínas, né, produzidas nesses micro-organismos e a participação desses produtos metabólicos, né, em todo o metabolismo desse micro-organismo. Lembre-se, tem sempre daquela questão, nós podemos explorar esses micro-organismos, tá, biotecnologicamente, ou nós podemos entendê-los justamente para facilitar as nossas ações contra os males causados pelos micro-organismos, tá? Então, a microbiologia aí é uma ciência muito rica, muito diversificada e que a gente tende a cada vez mais avançar utilizando uma série de tecnologias, né, interdisciplinares que nós temos à nossa disposição.